O Road 96 Mile Zero é um prequel de um game premiadíssimo chamado Road 96, e a gente tem vários vídeos de gameplay do Road 96 aqui no canal. E qual é a história do Road, né? Ele conta a história da nação de Pétria, que é um regime autoritário comandado, controlado com punhos de ferro pelo ditador Tyrek. E esse game é um game de estrada, aquele game estradeiro como o próprio nome já diz. A gente controla um personagem que quer fugir dessa nação, quer fugir do país e alcançar de alguma forma a fronteira. Então é um game focado em narrativa, a gente vê tudo da perspectiva dos personagens que moram nesse país e de alguma forma passam pela estrada, estão tentando fugir ou estão tentando tocar a sua vida de alguma forma. E aí o que é esse novo game aqui, Road 96 Mile Zero? Ele é desenvolvido pelo DigixArte, que é o estúdio responsável pelo desenvolvimento do Road 96, mas também foi responsável pelo desenvolvimento de um game que eu curti demais na época quando lançou, que é o Lost in Harmony. Então esse novo game deles é meio que uma mistura desses dois estilos de game. Então no Lost in Harmony a gente acompanha a história do Kaito, né? Ele é um jogo com uma pegada com dois estilos misturados. Ele é um estilo runner, que é aquele tipo de jogo em que o personagem tá sempre indo por uma estrada ali, tem que passar por alguns obstáculos. E ele também é um jogo musical, é um jogo de ritmo, né? É o estilo de jogo que eu gosto de jogar e eu curti bastante na época que saiu. No Road 96 Mile Zero, agora, o game ele é mais focado na história da Zoe, e a gente viu bastante dessa personagem lá no Road 96. E ela é a melhor amiga, olha só, do Kaito, né? Do Lost in Harmony. Então esse game ali, ele é meio que uma homenagem a esses dois jogos da DigixArte. E a gente tem bastante aqui, tanto elementos de exploração e um foco maior em narrativa, como também fases runner, que são mais focadas em música. E a história aqui também é um dos elementos centrais do game, né? Se lá no Road 96 a gente já via Petra como um regime autoritário já bem consolidado, aqui no Mile Zero a gente vê uma transição de regime. A gente vê um pouco daquele momento em que o regime tá passando pra algo um pouco mais fechado, um pouco mais autoritário. Então o game, ele traz bastante algumas discussões aqui sobre controle e liberdade, que aliás é um dos meus temas favoritos, e a gente vê isso bem desenvolvido aqui nesse game. A gente sente o tempo inteiro que tem uma sombra meio que se aproximando de Petra aqui, então a gente meio que tem essa pegada de tempo fechando aqui no game. E eu acho muito legal a gente ver isso da perspectiva da Zoe, que já era uma personagem muito interessante lá no Road 96. Ela, por exemplo, ela é filha do Ministro do Petróleo aqui do regime, né? Então ela é uma figura ali que tem as suas ideias próprias, mas ela é de uma família rica, abastada e bastante ligada ao regime, né? Então ela se confronta o tempo inteiro com alguns dilemas morais e a gente acompanha bastante isso na história agora nesse novo game. E as nossas escolhas aqui no game definem bastante o destino da Zoe, né? Porque tudo que a gente fizer aqui no jogo vai deixar ela ou com mais amor ali ao local dela, ao lar, à Petra, né? Ou com uma vontade de se revoltar contra aquele lugar, de fugir, pegar a estrada e ir embora, tentar chegar na fronteira, né? E pegar a estrada já nos traz uma conexão com o Road 96, foi a situação que a gente encontrou ela lá no jogo, né? E o Kaito, por outro lado, ele já tá revoltado com Petra, com o regime, ele já tem um sentimento já de aversão a isso, porque ele nasceu numa cidade mais pobre, em Colton, né? Então ele tem uma vivência bem diferente da Zoe, apesar de eles serem melhores amigos. Agora um aspecto que eu queria destacar aqui no jogo é a genialidade das fases musicais. E as fases musicais, elas são naquele estilo runner, né? O Kaito andando de skate e a Zoe andando de patins e a gente vê ao longo das fases ali das estradas várias metáforas aqui sobre esse regime autoritário, várias alegorias ali sobre controle, sobre liberdade, essa parte eu acho genial, porque de alguma forma liga a gameplay aqui dessas fases musicais à narrativa e ao tema maior que tá sendo discutido aqui no jogo, né? Então tudo indicava que essas fases seriam um elemento um pouco separado do resto do jogo, que é mais de exploração e narrativa. Mas não, o que funcionou aqui é justamente porque há uma conexão entre a narrativa e essas fases, o que eu acho que é um aspecto muito legal do jogo. E aí falando das fases musicais, já digo pra vocês que a trilha sonora desse jogo tá sensacional, as músicas realmente são de altíssima qualidade, que inclusive é uma das marcas desse estúdio. E outra dúvida que a galera pode ter é se é necessário ter jogado o Road 96 ou Lost in Harmony antes pra poder entender aqui esse novo Mile Zero, né? E eu já digo pra vocês, não precisa, esse jogo ele funciona de maneira independente. Claro, é interessante conhecer um pouco, principalmente do Road 96, mas dá, por exemplo, também pra jogar esse game primeiro, que a gente vê eventos anteriores aqui, e depois jogar o Road 96 a pessoa vai entender a história perfeitamente. E qual a galera que provavelmente vai gostar aqui do Road 96 Mario Zero? A galera que curte games mais focados em narrativa, que curte também elementos aqui de games estilo runner, aquelas fases que a gente sai correndo, tem que passar por obstáculos, e que gosta também de games com uma pegada musical, uma pegada mais de ritmo. E claro, a galera que também conheceu e jogou o Road 96 e quer explorar um pouco mais daquele universo. Ó, a gente adorou produzir vários vídeos de gameplay lá do Road 96, e por conta disso, a galera do marketing do Road 96 Mario Zero mandou uma cópia aqui do jogo pra gente produzir esse vídeo pra vocês aqui no canal. Então a gente queria agradecer demais também a galera de divulgação do jogo, né? Galera, valeu demais aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Lembrem de dar um like aqui, que é importantíssimo aqui pro canal. Comentem aqui o que vocês acharam desse jogo que vai ser lançado hoje. Deixem aqui um comentário, quais as expectativas de vocês, ou se vocês já jogaram o game, qual foi a experiência de vocês aqui. E até a próxima! Tchau, tchau!